Eu sou o André Amadeu, colegas geradoras de assistência. Nós estamos com um projeto, realmente, que está em uma casa, que eu mostro de grande importância, porque, sim, o trabalho das máquinas realmente é complicado. E aqui me chama a atenção, porque muitas pessoas nos pedem, vêm solicitar os pedidos de providência quando não até de forma particular, se pudesse, a gente agilizar, o que não é possível. E, na época de campanha, inclusive, que é quando a gente intensifica a questão das visitas, a gente vê quantas solicitações e quantos pedidos foram feitos. Por exemplo, lá no Capão Alto, o pessoal ali em São Pedro, que reside em locais que é de difícil acesso e que a questão das entradas nas suas propriedades precisam ser trabalhadas. Então, se não tiver as máquinas, não tem como o pessoal ter acesso a isso. Então, a gente fica, eu diria, é importante, sim, que seja votado, até porque a maior parte dos valores vêm da União e uma parte desses 257, 155, é recursos do fundário. Então, é importante que a gente agilize esse processo, com certeza, e que, ao final, aqui na disposição de motivos, como foi colocado, a aquisição das máquinas será fundamental para qualificar o serviço prestado às comunidades de agricultura familiar. E não são poucas. Pessoal lá, Distrito Fazenda Estrela, são inúmeras as famílias e que dependem não só dessa questão da agricultura familiar, mas também dos acessos, porque não tem como tirar a produção se não entrar no caminhão ou um carro que possa carregar os seus produtos. Então, acho que é importante e oportuno. Eu gostaria também de parabenizar o Antônio, que está assumindo, como a gente diz, um papel extremamente importante, ficando à frente de um sindicato de grande importância. E, sem sombra de dúvida, dizer para o Clodomiro, que bom quando se deixa saudade e que todo o trabalho, quando tem dedicação e tem um espírito voltado para a cidadania e para a qualidade de vida das pessoas, a gente sabe assim que merece todos os nossos vovores. E a gente parabeniza também o Clodomiro por esses 15 anos de atuação, que não é qualquer pessoa que faz isso. participar, estar à frente de conselhos, estar à frente de entidades, prestando o serviço, muitas vezes, como a gente diz, por vontade de que a coisa realmente melhore. E isso é muito importante. Que bom se nós tivéssemos mil Clodomiros em Macari. Então, gostaria também de colocar que nossa primeira reunião, e não que isso não ocorresse, a análise dos projetos acontecia sim, acontecia nos nossos gabinetes, cada um fazendo a leitura e a análise, de acordo com o seu ponto de vista, considerando os recursos que nós tínhamos. Mas a gente viu que, estando com colegas, a gente pode levantar questões e justamente tem a possibilidade de, quem sabe, ajudar a melhorar onde vários saem ganhando. É isso o objetivo da reunião, das comissões. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito bom. Esse foi o primeiro encontro de muitos outros que virão. E com a troca, a gente cresce bastante. Então, foi altamente produtivo.